Uma dúvida muito frequente entre os pacientes é como usar a meia compressiva. Muitos pacientes chegam até a comprar a meia, mas acabam desistindo na primeira semana porque tem muita dificuldade para usar. E o objetivo desse vídeo é mostrar como é fácil e prático quando você tem uma técnica adequada para realizar o uso da meia compressiva. Então vamos lá. O primeiro passo é identificar o calcanhar. Todas as meias têm essa região do calcanhar aqui exposta. Então você vai colocar a mão dentro da meia, pinçar a região do calcanhar em pinça, pinçou, pinça e segura. Depois você vai everter segurando a região do calcanhar. Logo após, o paciente vai vestir a meia colocando a região do calcanhar para baixo e encaixou. Logo após, vai vestir a meia. Puxa a meia, traz ela e aí vai ficar essa dobra. Você vai simplesmente fazer isso. Ajustando aqui a região do calcanhar. E agora é só posicionar a meia. O cuidado que deve ser feito é evitar de ter dobras. Essas dobras podem causar lesão. Um outro cuidado que o paciente deve ter ao calçar a meia é sobre a região dos dedos. Evitar que a meia fique assim, cobrindo o dedo. Isso pode causar lesão também. O paciente deve colocar a meia na base dos dedos. E simples assim você consegue calçar a sua meia. E qual seria o objetivo do uso da meia compressiva? Basicamente três coisas. Melhorar edema, melhorar cansaço e melhorar câimbra. A meia não trata varizes, mas ela melhora a qualidade de vida dos pacientes portadores de doença venosa. Se você tem indicação do uso da meia e tinha dificuldade, eu acho que agora ficou mais fácil. Se você conhece alguém que precisa da meia e desistiu pela dificuldade de usar, compartilha esse vídeo com ela. E até o próximo. Um grande abraço. Um grande abraço. O que é isso?